A CIDADE NO BRASIL Procurem estar com os pensamentos alinhados no aqui e no agora. Lembrando que algumas palavras que eu disse há um tempo atrás, o seu café da manhã, o seu almoço, já passaram. As questões que ainda irão acontecer, deixe de se preocupar com elas. Concentre a sua energia neste momento. Como o próprio nome diz, é um presente. Então, que você possa abrir esse presente e festejar com ele. Mantenha a sua coluna reta, alinhada, lembrando que uma incrível energia que se comunica com os seus chakras. Energia Kundalini. Perceba a energia cósmica que vai lhe envolvendo. Querido Pai, divino Criador de tudo o que é, eu me conecto nesse instante à sua essência, ao seu amor, me colocando aqui como um verdadeiro cálice para receber a sua luz. E que essa incrível energia possa se conectar com todos aqueles aqui conectados com este momento. A todos que irão se conectar aos visíveis e não visíveis, aos nossos olhos. Eu evoco, em nome da minha divina presença do Eu Sou, a presença dos arcanjos, anjos, dos Elohim, dos grandes mestres. Para que envolvam a cada um de nós, em espirais da luz cristalina. Da energia do fogo sagrado. Muito bem. Vamos juntos agora fazer um exercício de respiração. Nós vamos fazer uma respiração para nos reenergizar, ok? Perceba que quando você respira, há um período, um tempo, um momento que você deixa de inspirar e depois que você expira. Nós vamos anular esse tempo. Vamos inspirar em quatro e vamos expirar em quatro, ok? Vamos repetir isso três vezes. Veja. Você pode sempre fazer essa respiração quando sentir que a sua energia está baixa. Perceba que ao respirar, irá trazer o calor ao seu corpo. Continua respirando suavemente agora, porém, procure manter essa frequência. Mantenha o foco na sua respiração. Anulando os tempos de pausa. Perceba que a cada respiração, todo o seu corpo vai sendo envolvido por uma incrível energia. Essa grande energia cósmica vai envolvendo as suas células, os seus átomos, moléculas. vai trazendo o equilíbrio e a harmonia para o seu cérebro. Vai envolvendo o seu coração, vai envolvendo a sua mente. Sinta o ar frio que entra pelas narinas, o ar quente que sai. Vídeo. Visualize que ao inspirar, está inspirando luz. Continue visualizando até o momento onde a sua inspiração também é envolvida em muita luz. Você inspira e você expira a luz. Você se torna luz. Jesus clássico. Jesus clássico. Mantendo essa respiração, você posiciona a palma das mãos ali no seu coração. No seu chakra cardíaco, vai sendo transportado, transportada para uma linda praia. Você sente seus pés tocando a areia macia, suave. Ao olhar para a direita ou para a esquerda, não consegue enxergar até onde vai a praia. Você caminha em direção ao mar. Visualiza o horizonte. Escuta as ondas quebrando. Sente a brisa tocando o seu rosto. Sente os raios do sol me reenergizando. Ao chegar na beirada do mar, você vai sendo recebido por alguns irmãos espirituais. Todos com vestes brancas. Lhe direciono para dentro de um bote, te levando até um barco, posicionado ali no alto mar. Todos agradecem a sua presença, a sua energia. Você entra no barco, que é um barco antigo, de madeira, e sente uma incrível energia de paz e amor ali. Eles me informam que estão me levando para uma ilha mágica. Para um lugar muito especial. Continue respirando. Você visualiza todo o mar à sua volta. Sente toda a vida que há naquelas águas. E logo ali à sua frente, visualiza a ilha se aproximando. Esses irmãos de luz espirituais novamente lhe chamam para o bote, te levando até a margem da ilha. Chegando ali na ilha, eles mencionam que tem ali pessoas muito especiais à sua espera. Conforme adentra a ilha, você visualiza ali. Aqueles que vem à sua mente ao seu coração nesse instante. Aqueles que aqui estão fisicamente, aqueles que já deixaram o corpo. é um presente dado a você. Mantenha a respiração. Sinta a presença desses entes queridos. Olhe nos olhos. Diga. Diga. Diga aquilo que gostaria de dizer. Que talvez estivesse aí travado na garganta durante muito tempo. Abre o seu coração. Escute aquilo que será dito. Diga. 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 Perceba que todos estão bem. Amém. Os navegantes avisam que já é hora de voltar, avisam que você pode se despedir, e aos poucos você vai se visualizando novamente no bote, bote que vai se aproximando do barco, um barco grande de madeira. Você se visualiza agora no barco, o barco vai se distanciando da ilha. Você vai sentando ali no barco, vai recebendo um passe espiritual daquilo que mais estiver necessitando. Amém. 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 E mantendo aquela respiração, você retorna visualizando-se novamente com as palmas das mãos ali no seu coração, sendo envolvida, envolvida por essa incrível energia cósmica. Dos seus pés até o topo da cabeça, você vai visualizando uma chama, uma chama que vai crescendo e você no centro. Essa chama representa o símbolo da ascensão, da sua energia e a sua conexão com Deus, transbordando em sua vida felicidade, amor, saúde, prosperidade, abundância em todos os sentidos, aqui e agora. E assim como a ave fênix, você renasce, pronto, pronta, livre para voar. Respira. Respira. Visualize-se voando, flutuando, contemplando. Respira. 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 Perceba a sua respiração, sinta o seu rosto, sinta os seus ombros, sinta o seu braço direito, o seu braço esquerdo, sinta quanta energia há acumulada no seu peito, no seu cardíaco, sinta o seu abdômen, sinta o seu quadril, sinta a sua vitalidade, sinta as suas pernas, os seus pés e as suas mãos. Retorne unindo a palma das mãos à frente do seu coração, como símbolo da sua gratidão por este momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê, muita luz para você. Quando estiver preparado, preparada, abra os olhos suavemente. Vai retornando aos pouquinhos. Comenta aí comigo como que vocês estão. Como que foi para vocês. Muita gente emocionada aí. Como que foi o passeio de barco. Vamos retornando, gente. Comenta comigo quem que vocês viram lá naquela ilha. Com quem que vocês encontraram. E como que foi para vocês. Mandália, namastê. Meu pai. Beijão no coração, hein, pai. A Sandra colocou os emojizinhos de lágrima aqui. Tá emocionada, Sandra? Mexeu aí. Mandália, disse que esse passeio me emocionou muito. Mara Carvalho, disse muita emoção ao encontrar com meu pai. Esses encontros são incríveis, né? Esses encontros mexem muito, muito, muito com a gente. Dão a oportunidade da gente, muitas vezes, falar aquilo que tá aqui, né? Tá aqui, travado durante muito tempo. De matar aquelas saudades. De escutar algo bom também. Eu também me emociono, gente. A Camila disse aqui, putz, entrei agora, perdi o processo. Quando terá de novo? Primeira vez que entrou, Camila. Namastê, viu? Seja bem-vinda. Bem-vinda, Camila. Essas lives, Camila, elas vão pro canal do YouTube depois. Demora um pouquinho, mas já tem diversas lá, com meditações, com reflexões. O link tá na bio, depois dá um pulinho lá. Tá bom? Seja bem-vinda. Mas terça-feira que vem teremos outra. Às 20h30. A Sandra disse aqui, além dos familiares, muitas crianças, seres estelares. Que lindo, Sandra. Maravilhoso, hein? Brunão, gratidão, meu irmão de luz. Mãos rígidas e quentes, muitas lágrimas. Não conseguia me ver. Era como se estivesse sempre voando durante a viagem de barco. Já tá com o poder de voar, hein, Brunão? Super, Brunão. A Karen, gratidão, emocionante. Roseli, muita emoção. Encontrei muitos queridos que se foram. A Sandra, durante a travessia, foi seguida por muitos. Muitos golfinhos. Que legal. Roseli. A Ju, na ilha, encontrei com minha bisavão materna. Camila, gratidão. Verei sim. Estava mal hoje. E me deparei do nada com a live no Insta. Acho que tinha que ser. Dá um pulinho lá, Camila. Tá bom? Depois você deixa o seu comentário lá por onde passar. Pessoal, foi realmente incrível. Foi emocionante. Eu acho que, às vezes, quando nós nos emocionamos, faltam palavras, né? Faltam palavras pra gente descrever. E a própria lágrima escorrendo ali já diz tudo. Eu não posso ver o rosto aqui de vocês. Mas eu senti a energia de todos. E fico feliz. Muito, muito, muito feliz. Da presença de vocês. Tá? Que vocês tenham, de alguma forma, se conectado a essa energia. Visualizado ali os seus parentes, entes queridos. Seres estelares, como a Sandra. É maravilhoso, gente. São oportunidades como essas que nos renovam, né? Nos inspiram. Trazem aí um ressignificado, né? E nos mostram que nós não estamos no comando de tudo. No comando de... Tem tanta coisa aí. Tanta coisa que nós temos que aprender. Que nós precisamos sentir. Que nós precisamos lapidar. Não é verdade? Tantas emoções. E hoje nós falamos sobre a solidão. Sobre a solitude. Espero que o que eu trouxe aqui pra vocês tenha... Trazido algo de positivo. Tá bom? Peço que vocês comentem ali depois. Comentem nas postagens. É uma troca. Eu quero ter essa conexão com vocês, gente. Tá? Tem um vídeo que subi hoje no YouTube. Curto. Três minutos. Dá um pulinho lá. Escuta a mensagem. Comenta comigo. Namastê, pessoal. Um beijão. No coração de todos. Vitória sempre na luz de Deus. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.